Quase todo mês, Eliane, que sofre de hipertensão, vai à farmácia para comprar medicamentos indicados pelo médico. Mas ela conta que como precisa viajar com frequência para São Paulo e a receita não era aceita fora do Distrito Federal, acabava tendo problemas. Eu tomo remédio de uso contínuo e não devo parar nenhum dia. E algumas vezes eu já viajei, vou para Santos, vou para São Paulo com muita frequência e chegando lá eu às vezes percebo que não levei a quantidade de remédio suficiente para o tempo que vou ficar lá. Então já tentei algumas vezes ir à farmácia e tentar comprar com a receita do meu médico daqui de Brasília. E não foi possível, não vendem, quer dizer, não vendiam. E a Eliane falou certo, não vendiam. Desde fevereiro deste ano, as receitas médicas passaram a valer em todo o território nacional. Antes a receita passada pelo médico era aceita apenas no estado onde foi feito o atendimento. A antiga regra gerava restrições e colocava em risco o tratamento. Agora todas as farmácias são obrigadas a aceitar o documento, inclusive no caso dos medicamentos de uso controlado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O tratamento não pode parar. Às vezes um dia que a gente para e o médico daqui diz, ah, mas não podia ter parado. Eu acho que agora vai facilitar bastante para a gente, né? E para este ano, a Anvisa pretende também melhorar o controle dos receituários. A Anvisa publicou uma consulta pública em dezembro do ano passado, criando o Sistema Nacional de Controle de Receituários, no qual será feito esse controle de forma nacional. E também facilita para as vigilâncias sanitárias e para as farmácias que vão poder verificar a veracidade da receita.